Olha, está aqui agora, e eu quero trazer ela, ela que é descendente da fundadora do Boi-Bubá Galeão, a nossa Rainha da Batucada! Ocorrendo ao item de número 17, vem Rainha, vem, Ursula Preta! Ela é a Rainha do Povo Esmeralda, vem, vem dançar Rainha, traz o som da Batucada, energia, pulsante da paixão, Verde Esmeralda, vem, vem dançar Rainha, traz o som da Batucada, energia, pulsante da paixão, Verde Esmeralda! Ela que concorre ao item 17, guia da nossa escolha de arte, com educandos, Ursula Preta, dança Rainha! O som da Batucada chega no gingado, o ritmo e contente lembra dos seus passos, e se piosa e apaixonante, ela vem dançar, balança o corpo no embalo do tambor, na percussão mais afiada, conduzindo o amor! E o som que arrepia todo o corpo, embalando no copasso, mas no fogo, na Batucada que espera dançar, faz tamborrupar! E o som da Batucada, vem, vem dançar Rainha, traz o som da Batucada, energia, pulsante da paixão, Verde Esmeralda! A rainha que soca, vem dançar Rainha, traz o som da Batucada, energia, pulsante da paixão, Verde Esmeralda! Ela que é a verdadeira herança do Banco Bagarinhão! E ainda a nossa rainha da Batucada, item 17, Ursula Freitas, Batucada, item de número 9!